Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi, galerinha! E nós estamos aqui para fazer um desafio super legal, que é mais um vídeo da semana do desafio de dia das mães. Bom, e hoje nós vamos fazer o desafio Fala Aí! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da laje! Bom, então, galerinha, o desafio Fala Aí! É um jogo muito legal, que eu amei, né, mãe? Muito legal! É muito divertido, também é muito engraçado, galerinha. Ai, vou ficar horrível. A gente abre a boca assim, é aquele alargador, galerinha, o afastador. Pra quem ainda não assistiu o meu primeiro vídeo com esse jogo, eu vou deixar ele aqui nos cards, que foi comendo um monte de coisa. Nossa, o desafio ficou muito legal. Eu vou estar fazendo com a minha mãe, só que de um jeito diferente. Nós não vamos comer nada, e sim... E sim, nós vamos estar falando, que é... A gente vai jogar o jogo... O jogo mesmo, como ele é. Que ele é assim, tem esse jogo Fala Aí, É um jogo bem legal. Inclusive, vocês perguntaram, Lari, onde você conseguiu isso aqui? É nesse jogo. É do jogo, vem do jogo. Vem cinco afastadores. Então, vem cinco afastadores, dá pra cinco pessoas participarem. Aí... Vem essa... Ampuleta. Ampuleta aqui do tempo, mas a gente não vai usar, porque demora muito. E vem as cartinhas, né, Lari? Isso. Vem duzentas cartinhas, mas... Com frases assim... É, nada a ver. Nada a ver. E são... Na verdade, são quatrocentas frases, porque é frente de verso. Isso. Duzentas cartas. Por exemplo, essa frase. Vilões brigando com a flor. Nada a ver. Nada a ver. Aí, do outro lado, já dizia o velho desdentado. As palavras são assim, sem sentido, mas são palavras difíceis de falar com o afastador. Com o afastador vai ser muito difícil. Então, vamos ver o que vai dar? Vamos lá. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando logo o seu like, se inscrevendo aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. E agora, vamos pro vídeo. Galerinha, então o jogo vai funcionar assim. Eu vou pegar duas cartas, eu vou ter quatro frases e eu vou falar pra minha mãe. E vence quem acertar mais frases. Então, torça aí por mim. Vocês já sabem qual é a hashtag. Quem tá torcendo pra mim é a hashtag VaiLari. E quem tá torcendo pra mim é a mãe. Hashtag VaiMãeDaLari. A minha mãe começa com o afastador. Ai, meu Deus, eu vou ficar horrível, vocês estão morrendo de vergonha. Ai, que galerinha. Ai, que vergonha. Então, eu vou pegar aqui as cartas. Ai, que vergonha. Vamos lá. Tá confortável, eu morri. Não tem foco. Vamos lá. Caramba. Fala, mãe. E é. Que é? E é? Mãe, fala bem. O pé. É? Não. Pegou. Pegou. O pé. O pé, o pé pegou. Pegou. Líja. O pé pegou. Líja da prima. Alguma coisa da prima. O pé pegou. Aham. Líja. O trisma. Líja. Fríja. Não dá pra mim. Ah, isso que dói. O prisma. Prisma. Isso. O prisma. O pé pegou o prisma da prima. Aham. Ah, você tem o trisma. Não tá fácil. É o próximo, é do outro lado. Ah, eu vou largar. É, mentira. Isso vai babar muito, muito, muito. Eu vou largar. Eu vou babar. É muito engraçado. Vamos lá. Peixes. Peixes. Peixes, peixe, peixe. Sem queixo. Sem queixo? Mexia no queijo. Peixe sem queixo. Mexia no queijo? Isso. Meu Deus, que frase é essa, gente? Mas pelo menos eu acertei. Pouso da borboleta. Pouso da borboleta. Na roleta violeta. Na roleta violeta. Gente, tá muito fácil. Tá muito fácil. A gente vai ter que aumentar o número de cartas, que eu achei que a gente ia ficar um ano pra tentar descobrir. Tá, achei. Mas bora lá. Vamos lá. A próxima. A próxima. Viagem ao acampamento das borboletas. Viagem ao acampamento das borboletas. Tá muito fácil, gente. Tá muito fácil. Vai, mãe. Pega mais. É legal. Pega mais. Você tá babando. Ai, que dojo. Mas você encerca, mãe. Vamos abrir. Vai, mãe. Vai, gente. Bora lá. Já acertei quatro frases e agora passou a ser oito frases. E bora ver se eu vou conseguir. A minha mãe tá quieta, porque ela não tá conseguindo falar nada. Pedro. Pedro. Perdi o perdão. Pedro perdi o perdão. Ao padre. Ao padre. Ai, quero ver se eu acertar. Gente, tá muito fácil. Sem um tostão no bolso. Sem um tostão no bolso. Até sei de tudo. Eu tô com seis pontos. Galerinha, que isso. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Tomara que o patrimônio saiba super difícil. A armadura. A armadura. Da princesa. Da princesa. Parece pequena. Parece pequena. Tá muito fácil. Eu tô falando muito bem, então. É verdade. Férias da família maluca. Férias da família maluca. Ah, não sei tem. A garanhã. Azar da zebra azul amarelada. Azar da zebra azul amarelada? Que zebra, mãe. Muito, muito fácil. Galerinha, quem entendeu, já deixa eu descantar daí. Azar da zebra. Zebra. Azar da zebra? Azar da zebra. Azar da zebra. Azul. Azul. Amarelada. 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 Mas agora como é que é a frase? Azar da zebra? Não. Azar da zebra. Azar da zebra? Azul amarelada. Azul amarelada, que francesa. O roro. O rato. Hum, hum, hum. O coca. Hã? O co-ro. O coca. O caca? O coca. Ah, eu vou perder. O caca. O coca. Não é ca. É co-co. É coco. O co-co. Não, não, não. O roro. O coca. O coca. O coca. Agora o restante da frase. O coca. O roro. O roro. O roro. É eu do seu coca. Você não está entendendo nada. Ela está entendendo nada. O coca. O coca. O coca. Pode fazer bíblica não. O coca. O padre. Não. O roro. O papa. O papa. O caca. O papa. Sabido. Sabido. Reveu do seu copo. O papa sabido bebeu no meu copo? Do seu copo. Do seu copo. Aê! Foi mais difícil. Gente, que difícil. O caca. O caca. Parece que está falando caca. O papa. O rio foi. É, não dá para falar. Não dá. Eu falei assim. Não é ca. É coca. É coca. Vai. Ameixa americana. Ameixa americana? Não, não, não. É ameixa. Calma. Ameixa. 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 Ameixa americana. Mexicana. Mexicana. O co... Eu não, olha. Eu consigo entender, mas não olhando para ela. Do que a boca. Vai, vai. Dá vontade de rir, vai. Dá vontade de rir, vai. Dá vontade de rir, vai. O corpo perdeu seu... Curo poder. O corpo perdeu... É, tu queres falar? Está babando. Ok. O corpo... O corpo... O corpo... Aham. Perdeu seu... O corpo perdeu seu... O corpo perdeu seu... Puro poder. Puro. Puro poder. 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 É, tu queres falar. Está muito demais, está muito demais. É só depois você começar a se ligar que as letras que não dão para falar é P. É P. É P. É P. Só vi barba cair daí. a barata você acertou nossa, tá certo a barata a barata a barata roubou a barata roubou a barata roubou o rango o banco a barata roubou o banco de novo se tu errar, perdeu se eu errar, perdeu então, fala ai faminto veloci... não sei falar isso não faminto velociráptido em miniatura faminto velociráptido miniatura é velociráptido 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 quito quito era você eu não estou entendendo foi, ó última vez que eu falar deixa atenção, tá? não chega, vamos lá faminto velociráptido 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 nunca em miniatura prazer mas eu só sei, gente que eu acertei e eu errei eu acertei tudinho então, vamos lá vai lá pegar meu desafio e vem ver vamos ver o que eu vou ter que comer escolhe lá alguma coisa pra eu saborear com separador então, vamos lá ai, gente que é isso? tá chegando e bom é uma colher de mostarda ai, mas é ruim ai, você quer uma coisa boa é uma colher de mostarda você vai comer com isso aí toma aqui o papel tem que colher trouxe até um prédio acho que você quer uma coisa boa ah, você achou que ia pegar uma coisa boa mas perdeu tem que pagar uma coisa assim ruim eu ia pegar limão ai meu Deus, não mas limão ia ser muito fácil porque ela ia pingar mas a mostarda é difícil ai meu Deus do céu tem que fazer? tem tem que fazer ai, galerinha perdeu, faz não é tão ruim, mãe engole finge que é um uma nutella mãe engole, mãe é que é doce, galerinha engole engole é gostoso não dá pra engole levanta não dá pra engole mãe, viu como eu só brilho aquele desafio pode tirar pode tirar não dá pra engole é muito horrível, gente mas pelo menos ela tentou, né? não tem, mas quando bate não bate não tem força de puxar pra engolir não dá automaticamente 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 é língua expulsa é língua expulsa horrível vamos lá vamos lá fechar o vídeo, galerinha bom então, galerinha esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado eu tô muito feliz porque eu tô com um ponto eu não tô nada feliz porque eu perdi bom e se vocês querem saber se o jogo tá empatado ou se eu tô ganhando se minha mãe tá ganhando não tem como mas se vocês querem saber qual é a pontuação vocês tem que assistir o primeiro desafio como a gente falou lá no início ele tá aqui nos cards isso e bora lá saber qual é a pontuação então aguarda o vídeo de amanhã isso aí então se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de dar um like se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo um beijo e tchau até os próximos vídeos tchau